E aí minha gente, beleza? Tudo bem? Só alegria! Bem-vindo ao canal História Chico Ritz, hoje com o Ritz do Chico do Período Joanino e a Independência do Brasil. Vamos lá? Canta junto, hein? E Dom João desembarcou aqui, Veio fugindo de Napoleão, Abriu os portos às nações amigas E fez tratado de navegação Também fundou o Banco do Brasil, Desenvolveu a administração Brasil foi elevado a Reino Unido, Mas lá em Porto tem revolução E Dom João vai voltar, Mas Pedro fica em seu lugar, Portugal vai pressionar, Mas Pedro disse que vai ficar Dom Pedro só quer poder e moral, Independência ou morte é o sinal, História é uma matéria genial Dom Pedro só quer poder e moral, Independência ou morte é o sinal, História é uma matéria genial História é uma matéria genial Valeu minha gente, grande abraço, até a próxima, Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!